Sintonia da Tarde e o Entrevistado do Dia. Boa tarde para você, ouvinte da Manhã. Uma só para você, internauta. Boa tarde. Vamos no nosso Entrevistado do Dia hoje falar sobre o 11º Feirão de Pisos e Porcelanatos a Constrular. Esse sim é o original, hein? Nós estamos recebendo o empresário Alex Ribeiro, proprietário das lojas a Constrular. Alex, seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Moreira. É com grande prazer que eu estou aqui anunciando o 11º Feirão de Pisos e Porcelanatos a Constrular, o original. Então já virou tradição e acontecerá nos dias 23 a 26 de agosto. Você não pode perder essa oportunidade de comprar barato. O piso vai estar a R$ 12,99, o piso classe A. Então começa a R$ 12,99 e é classe A, não é com defeito. E nós teremos também porcelanatos a classe A a partir de R$ 44,99. Então teremos produtos especiais. São mais de 400 modelos com mais de 250 mil metros de pisos e porcelanatos a sua escolha. É muita variedade. O diferencial do Feirão da Constrular é que eu coloco promoção em todos os modelos. Então não é só alguns modelos, não são todos. Então você vai escolher o piso da sua casa e você pode ter certeza que você está pagando o melhor preço nele, porque eu dou desconto geral em todos. E eu consigo fazer isso porque eu vou lá nas fábricas, nas melhores fábricas do Brasil, negociar de dono com dono e trazer o melhor preço para você. Então a fábrica abaixa um pouco, eu abaixo um pouco o meu preço para a gente conseguir levar para você. Eu não conseguiria trabalhar o ano inteiro com esse preço, porque a empresa tem seus custos, então tem que ser coberto. Então mais uma vez por ano eu consigo. Então essa é a oportunidade de você comprar o seu piso ou porcelanato no melhor preço do ano e de toda a região. Nós temos muita variedade. É só um aperitivo do que vem por aí nessa entrevista, né Alex? Agora, é importante a gente verificar que é um feirão aguardado, né? As pessoas ficam na expectativa praticamente um ano, né? Esperando esse momento. Daqui a pouquinho nós vamos trazer mais detalhes. Agora é importante a gente conhecer um pouquinho da história, essa trajetória da Constrular e também do empresário, o Alex Ribeiro. Fala um pouquinho dessa sua trajetória, Alex. É, a Constrular foi fundada em 1992 pelo meu pai, o Sebastião Tristão, de Manho Mirim. E em 94 eu comecei a gerenciá-la. E vim de lá pra cá e depois adquiri a empresa do meu pai e viemos trabalhando. São 32 anos já de história, então a gente passou por muita coisa e a gente vem crescendo devagar, mas sempre na crescente, né? E com muito trabalho, hoje nós temos aí, são mais de 16 caminhões pra poder fazer uma entrega gratuita em toda a região. Então nós atingimos aí mais de 100 quilômetros com entrega gratuita. Hoje a Constrular está com 5 unidades pra melhor atendê-lo. Nós temos loja em Manho Mirim, são duas lojas, uma no centro da cidade, ou no trevo de Manho Mirim temos outra. Aí nós temos também uma unidade em Alto Jequitibá, temos uma em Manhoaçu, né? Aqui em Manhoaçu, que fica próximo à rodoviária. E a nossa mais nova unidade, que foi inaugurada em outubro de 2021, a loja de Martins Soares. Ficou bem na entrada da cidade ali. Então a gente está indo pra ficar mais fácil pra você comprar. O Feirão de Pisos acontece nas 5 lojas, né? Da mesma forma, com os mesmos modelos, os mesmos preços. Lembrando também, nós temos durante o Feirão, distribuição de pipoca, algodão doce e pula-pula para as crianças. Então enquanto você realiza bons negócios, as suas crianças se divertem. Agora é importante verificar que não é apenas no Feirão que há essa valorização da família, né? Essa questão de valorizar a família já está desde o início das lojas a constrolar, não é isso? O início, né? Graças a Deus, o meu pai sempre ensinou a gente como trabalhar. Então nós viemos aí nesse intuito, tanto eu como as minhas irmãs, e cada um hoje tem sua empresa, né? E com muito trabalho e dedicação. A gente não ganhou nada de graça, a gente batalhou muito. E hoje eu estou trazendo os meus filhos, né? Eles participam também de vídeos comigo. Você acompanhar nas redes sociais aí a constrolar, você vai encontrar os vídeos com a minha família toda participando. Então isso é importante para saber o valor do trabalho que a gente tem que passar para os nossos filhos. E o mais interessante também, essa abordagem familiar, é a valorização dos colaboradores. Hoje são vários colaboradores, não é isso, Alex? Isso. Nós temos aí quase 140 colaboradores em todas as lojas. Como eu disse, são mais de 16 caminhões. Nós temos um depósito de área coberta de 1.800 metros quadrados para condicionar todos os materiais e sai de lá todo o material para a sua casa. E como já disse, né? Com frete gratuito em toda a região que a gente atende. E a constrolar tem parceria com a Rede GEMINAS. O que significa essa parceria com a Rede GEMINAS? A Rede GEMINAS hoje é uma das maiores redes de material de construção do país e do estado. Então foi muito bom, foi estrategicamente a gente entrar nessa rede para a gente ter um estreitamento maior com os nossos fornecedores. A gente participa de treinamentos, a nossa equipe participa de treinamentos e você ter acesso a materiais de marketing que a gente não conseguiria sozinho. Então hoje a Rede GEMINAS tem mais de 100 lojas espalhadas por Minas Gerais e também em alguns outros estados. Então foi muito importante para mim e para a Rede estar participando aí juntamente para melhorar para todos os nossos consumidores. Que o que a gente quer, na verdade, associando é melhorar e dar um serviço melhor para o nosso consumidor. E além da questão também, quando você faz parte de uma Rede, você consegue melhorar os valores para o consumidor final, não é isso? Isso mesmo. Que a gente compra em conjunto, com mais lojas, a gente consegue um preço melhor para repassar esse preço melhor para o nosso consumidor. Sintonia da TAC com Moreira Lopes Nós estamos conversando no entrevistado do dia com o Alex Ribeiro, falando sobre o 11º feirão de pisos e porcelanatos a constrolar, o original. E é importante a gente verificar que já virou tradição. Não tem jeito, né, Alex? Anualmente, a região aguarda o feirão de pisos. E por que você diz que esse ano a constrolar vai surpreender com esse feirão? Vai surpreender porque nós estamos com uma variedade muito grande, com preço especial, como vocês viram, tanto no porcelanato quanto no piso. E nós temos, por exemplo, cerâmica, a base vermelha, até 86 por 86. Então é um tamanho especial. Tem ela cetinada, polido. São tantos modelos maravilhosos que dá vontade da gente construir toda hora. Então você vai poder adquirir o piso e porcelanato para a sua casa com as melhores condições. E tem promoção também na argamassa, no rejunte, no nivela-piso. E outros produtos também. Hoje, por exemplo, esse mês nós estamos com a caixa d'água de 2 mil litros, somente R$ 799. Então é da Extra Forte, uma caixa de qualidade, somente R$ 799. Então a constrolar é uma loja completa, vende da base ao acabamento. A gente tem ferragem, cimento. Trabalhamos agora também com material de serralheria. Então perfis, telha galvanizada, telha de amianto, você encontra tudo na constrolar. Então é fácil de você comprar. Nós aceitamos todos os cartões de crédito. Então é fácil para pagar. A gente parcela até 21 vezes. Então é muito fácil. Nós aceitamos todos os financiamentos bancários e temos várias formas de pagamento. Você tem que consultar uma das lojas para ver o que melhor encaixa para você. Agora é interessante verificar que você constantemente também está indo às fábricas para buscar melhores preços, mais qualidade, lançamentos. E tudo isso aí resulta em prol do consumidor final. É, sem dúvida. Eu participo de todas as feiras que tem, a Revertira, a Feicon. A gente vai lá pessoalmente com uma equipe da nossa loja para poder trazer as novidades do mercado, trazer os lançamentos. Então este ano nós participamos dessas feiras. Trouxemos, por exemplo, eu tenho parcelanato em 20x20 em estoque na loja. São vários modelos com preço muito bom. O melhor preço de toda a região. Então a gente consegue negociar. Eu vou lá nas fábricas também em julho, final de junho. Negocio com as melhores fábricas do Brasil, de dono com dono, sem atravessador, para poder conseguir trazer para você o melhor preço de toda a região. E é bom lembrar que o 11º Feirão começa amanhã. E uma situação que chama atenção quando você diz o original. Por quê? Porque depois eu comecei em 2012 fazendo o Feirão de Piso. Outras lojas vieram fazendo também e tal. Então eu falei, o meu foi o original. Foi o primeiro que começou. E foi um diferencial o meu. Porque eu ponho todos os modelos em promoção. Então a gente dá descontos reais, que chega a mais de 30% em alguns modelos. O mínimo é 20% de desconto. Então é especial. A pessoa, ah, eu gostei desse. Ah, esse em outras lojas. Ah, não está na promoção. Não, na minha loja está tudo em promoção. Então você pode comprar que vai estar o melhor preço de toda a região. E qual é a satisfação do empresário em poder oferecer preços tão acessíveis para o cliente? Ah, é uma satisfação para a gente, pessoal, muito grande. A gente vê esse volume de compras. A gente vê os clientes falando, estou esperando o Feirão para poder comprar. Aí eu fico na loja atendendo o pessoal. Tem gente da região de Durandé que chega lá e fala assim, olha, eu espero. Eu compro todo ano aqui. Eu venho aqui comprar um piso ou para a minha casa ou para o meu filho e tal. Porque é o melhor preço. Então o pessoal já criou essa expectativa e real, não é uma propaganda enganosa. Por isso eu faço um só por ano. Então não tem outros Feirões. E também é do dia 23 a 26. Então eu não consigo também estender esse prazo. Então é para poder levar para você. E a gente fica muito feliz com o resultado. E a gente se esforça ao máximo para poder conseguir entregar todo o produto, todo o volume vendido, que chega para ganhar mais de mil toneladas de piso vendido. Então que a gente tem que entregar depois. Então é um volume grande. Já está chegando muita coisa no depósito. Carretas e mais carretas. Para poder levar para você o melhor piso para a sua casa. E todas as lojas vão trabalhar com o mesmo preço? Isso. Todas as lojas, como eu disse, são cinco lojas. Todas o mesmo preço, a mesma variedade. E uma coisa importante que eu tenho que frisar, no sábado, dia 26, funcionamos até às 3 da tarde. Então às 15 horas. Então para você que trabalha durante o expediente, durante o horário comercial, que não tem tempo de fazer suas compras, nós temos esse período estendido para você conseguir comprar o seu piso, para você não ficar de fora dessa promoção. Então nas cinco lojas, funcionamento no sábado, dia 26, até às 15 horas. Então de quarta até sábado é o 11º feirão, com preços jamais vistos. Jamais vistos. Você vê, uma cerâmica classe A 12,99, o preço mais barato que a gente estava conseguindo antes era 19,99. Agora, importante também o lazer, né? A família, os pais vão ali para conhecer, para identificar qual produto que vai adquirir. E as crianças, como é que ficam? As crianças têm a distribuição de pipoca, algodão doce e pula-pula. Então a gente monta uma área especial nas cinco lojas para a criança poder, enquanto você está comprando, está realizando um bom negócio, as suas crianças estão se divertindo, comendo, se deliciando. Eu mesmo sou um amante de pipoca, então eu mesmo acho que eu como mais pipoca do que os clientes. Agora a linha de crédito chama a atenção, a facilidade no pagamento, né? Isso, nós também trabalhamos em 21 vezes no cartão, podemos parcelar até 21 vezes no cartão, então é só o administrador do seu cartão aceitar esse parcelamento, a nossa loja aceita. E você tem a facilidade de passar qualquer financiamento bancário, que a gente tem convênio com o Cicobi, o Cicobi arruma, disponibiliza taxas especiais para o nosso feirão, então inclusive o Cicobi também está tendo a promoção dele, a convenção que ele faz uma vez por ano, e ele disponibiliza essas taxas também para constrular. Então você pode comprar o seu piso e pagar as melhores taxas que o Cicobi consegue para você. Da mesma forma a gente tem a Caixa Federal, o Minha Casa Minha Vida, aceitamos também o Banco do Brasil, então você pode fazer o seu financiamento e adquirir os produtos a constrular. Com toda facilidade. Temos outras condições de pagamento, mas aí consulte nas lojas. A constrular faz compromisso da entrega. Isso, sem dúvida. A gente só pede um período um pouco maior no feirão, porque o volume é 5 vezes, 6 vezes o volume normal mensal que a gente vende, então a nossa estrutura não daria conta de entregar com 2, 3 dias, que é a nossa entrega hoje. Então a gente pede um período um pouco maior na cerâmica, mas nada impede que se você fala, não, eu preciso mais rápido, a gente vai acondicionando para poder entregar mais rapidamente para você. Alex, convite para que todos possam participar, ir conhecer de perto esse 11º feirão que começa a partir de amanhã e realmente é para aproveitar os preços. Isso, está chegando, vai ser um sucesso, se Deus quiser, a expectativa está muito grande. Então nós estamos lá esperando você, como eu disse, são 5 lojas, nós estamos aí em Manhumirim, Manhuaçu, Alto Jequitibá e Martins Soares. Sempre no centro da cidade ou só no Manhumirim, nós temos também no Trevo, para melhor atendê-lo. O feirão acontece nas 5 lojas, do mesmo preço, com os mesmos modelos, com a mesma distribuição de pipoca, algodão doce e pulo a pulo. Então é uma oportunidade muito grande, sábado, dia 26, até às 15 horas, o funcionamento. Alex, sucesso aí, mais um feirão para toda a equipe, toda a família a constrolar. Muito obrigado. E assim nós conversamos no entrevistado do dia com o empresário Alex Ribeiro, proprietário das lojas a constrolar. Com o tema, 11º feirão de pisos e porcelanatos a constrolar o original. Para você, ouvinte da Manhumassu, boa tarde. Para você, internauta, boa tarde. Sintonia da Tarde e o entrevistado do dia. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri